E aí tropa, pra quem não me conhece, tá ligado? Sou Felipe Lobão, tá ligado? Produtor musical, MC aí, tá ligado? Tô nesse movimento aí há muito tempo aí, tá ligado? E vim aqui, como, explanar a minha abolação Porque hoje chegou nos meus ouvidos uma música aí, tá ligado? Eu não vou nem falar muito, vou botar aí pra vocês ouvirem Tô lento, mano, mas não fico pra trás Tá brincado, marcado no meu chapéu A brisa acelerando Tô copo e nem pesa em barato A gente tá branco Então, mano, tem uma pá aí defendendo esse cara aí Dizendo que ele só quis fazer uma crítica social Porque, pelo fato dele ser branco, ele não foi parado pela polícia e tal Essas coisas todas aí Mano, eu discordo, tá ligado? Se você ver aí, ele tá sendo totalmente, totalmente, mano Totalmente racista, tá ligado? E, tipo assim, fora a apropriação cultural, mano Vem aí na nossa, tá ligado? Numa parada inventada pela nossa gente, tá ligado, mano? Ele não, tá ligado, mano? Dá pra ver aí pela estrutura onde ele tá aí Que ele é totalmente nada a ver com a vibe da parada E, tipo assim, o que eu te pergunto Ele tá mandando o dedo pra quem? Tá ligado? Tá mandando o dedo pra nós, que é o monegão? Que se estivesse na situação dele a gente ia ser parado Ele tem que pegar a visão dele aí, tá ligado? Tem que se retratar aí Se ligou? Rever aí o conceito dele quando ele for escrever um som Tá ligado? Ainda mais, mano Quando ele tá surfando no rap de uma cultura Que ele não é dele, tá ligado? Ah, rapaziada Tamo junto aí Hoje eu tô boladão, você viu? Mas se vocês quiserem que eu bote mais a cara aqui Pra expor a minha opinião Sobre assuntos diversos aí do rap Da cultura negra Da parada toda aí Tamo juntão, valeu? Ó, vou pedir pra você deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho da notificação E tamo junto Tô boladão Tchau